Sob as asas de Deus descansando Inda que é noite confiando estou Sob as asas me acho abrigado Fui redimido de Cristo eu sou Descansarei, descansarei Sob as asas preciosas Descansarei e não temerei Sob as asas tão poderosas Sob as asas refúgio eu tenho Meu coração pode então descansar E se aflito a Cristo eu venho Perfeito gozo vou nele encontrar Descansarei, descansarei Sob as asas preciosas Descansarei e não temerei Sob as asas tão poderosas Sob as asas promessas preciosas Cristo me livra, me pode guardar Bem protegido, bem protegido Bem protegido nas asas gloriosas Sob as asas tão poderosas Descansarei, descansarei Sob as asas tão poderosas Descansarei e não temerei Sob as asas tão poderosas Sob as asas tão poderosas Sob as asas tão poderosas Sob asas tão poderosas